Insiste, Gabriel Pereira de novo, vou com a menina, o Gabriel Pereira, ele vai pra dentro, o Roger Guedes pediu que ele rolou, um bolão pra Roger Guedes, limpou, vai marcar, bateu na trave, voltou, afasta a zaga! Olha o Corinthians, muito próximo, Timão, muito próximo, Corinthians, bateu na trave, a bola de bico do Roger Guedes. Insiste em carregar para Arturo Na meiga direita, Arturo vem chegando Abre o chugura na ponta, vem trouxamento Vai levantar, levantou, passou Sobrou na ponta, vai pra dentro Corrido, rolou no meiga, vai sobrar E bateu no ango Gol! Gol! O do Pragantino! Uma pancada Do Lundi A bola invertida na ponta O coelho foi pra cima Ele evoluiu Ai o Lundi Perda em que o esquerdo ele bateu A bola Matando o Cássio No desvio Matou o Cássio No desvio do Gabriel Pereira Festa do torcedor de Bragança Bragantino Bragantino 1 Corinthians 0 Quem não faz, toma E ai Cássio Vai fazer o que? Lá vem de novo A bola é metida na frente E Cássio saiu A bola sobra O Jean Gostardo Socorro! Tá parado Tá parado o marcado impedimento Não tá valendo nada O Vampeta Ele tirou o Gabriel Pereira Que é o melhor jogador Do Corinthians em campo E ai botou O O empolgadão Luan E ai Vamp? É, o pistone subiu né Tem que respeitar É ele Fals Eu acho que o gol foi normal Viu? Vamos ver Vamos ver Vai rolar o bar Tá rolando A gente refaz a jogada Simples A bola metida pro Jean Ai você pega o balão Diafragma e Pau no gado Solta o grito Entendeu? E ai Kaique Você que tá próximo aos caras aí Ele vai fazer o sinal agora Gol do Bragantino Gol do Bragantino Então vamos lá A bola metida Pra Jean Gostardo Ele bateu O Cássio pegou Sobrou Bateu Gol do Bragantino Gol do Bragantino Gol do Bragantino O Cássio pegou Bola metida pra ele Ele bateu O Cássio pegou Aí sobrou de novo Pro Jean Gostardo Ele tocou Pro fundo na rede Porque seu cara legal Pro mundo Da rede Viu? Pra torcedor do Braga Viu? Pra torcedor do Braga Pra tristeza Da nação corintiana O meu parceiro O velho Bambi Bragantino 2 Corinthians 0 E ai Cássio Vai fazer o que? Lá vem de novo Vem Fagner Toda a galera De Bragantino É paulista Reduto de alguém Será jovem Galera do interior De São Paulo Lá vem de novo Vai pra dentro Gol na frente Vem Renato Augusto Ele limpou Trouxe pra para a direita Bateu Gol do Bambi Gol Laço do Corinthians Que golaço Renato limpou Dentro da grande área A bola foi metida pra ele Ele trouxe na perna E esquerda pra direita Achou lá Esquilo do alto Do goleiro Cleiton E deu um tapa Na bala Pra festa Da Fiel Pra festa Da Fiel Corinthians Se menui Corinthians 1 Bragantino 2 E ai Cleiton Vai fazer o que? Pra festa Do torcedor Do timão Lá vem Luan Luan Meteu Capara na frente Trabalhou Mosquito Bela Vim Perigo Nunca Para na frente Vai chegando Esticou Agora Sobrou Pra Gustavo Mosquito Batendo Gol 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 Jovem Pan Gol No Corinthians! É gol de superação, mas gol de raça! É gol com a marca do Corinthians! No sofrimento, na garra, na vontade e agora na qualidade, Gustavo Mosquito! Vai Galdenírio, fiel! Vai Galdenírio, fiel! Corinthians 2, Bragantino também 2. Este é o Corinthians! Este é um gol com a cara do Corinthians! E aí, Cleiton vai fazer o quê? Obrigada! Tchau!